Gideões é uma entidade que envia missionários pelo mundo para pregar o Evangelho. E para que eles estejam no campo, é necessário que nós mantemos ele todos os meses através de uma ajuda financeira. E como isso acontece para sustentar todas essas famílias em várias nações do mundo? É através da contribuição do povo que vê o trabalho que nós estamos fazendo e decide também entrar nesta estileira. Como eu faço isso? Através deste carnê missionário. Este carnê missionário é um carnê que você pode pagar em qualquer agência bancária. O valor não é estipulado. Aquilo que Deus tocar no seu coração, aquilo que você achar que pode ajudar a obra missionária, você pode investir neste carnê por mês. Isso aqui é uma semente que você planta em uma terra chamada Missões. E essa terra vai produzir um tipo de fruto. E esse tipo de fruto você não vai colher aqui. Mas você vai colher na eternidade. Então através deste carnê, você nos ajuda. É só você entrar em contato com os telefones que estão passando aí e fazer o seu pedido. Pedido do carnê missionário. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão? E eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo. E ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado. E matai-o e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém. Amém. Coloque sua Bíblia no banco agora, por favor. Senhor, nós vamos estar orando ao Senhor com o nosso presbítero, líder da mocidade da igreja sede. Presbítero Noé. Glória a Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar a Deus nesta manhã? Você pode segurar na mão do seu irmão que está do seu lado? Glória a Jesus. Somos gratos a Deus pela oportunidade. Vamos orar a Deus. Cuvê tua cabeça. Não peça nada para o Senhor. Somente agradeça. Deus te deu uma noite tranquila de sono. E vai te dar um dia maravilhoso na sua presença. Por isso somos alegres e somos gratos a Deus. Pai eterno, Deus de toda glória, nós te louvamos, meu Senhor. Nós te agradecemos por tudo quanto tu tens feito por nós, Senhor. Te louvamos pela noite passada, Deus. Pelo dia que é chegado. Te louvamos por tuas providências, Senhor. Por tua provisão na nossa vida. Pela tua boa mão, Senhor, que está sempre nos amparando. Pai, nesta manhã, Senhor, nesta manhã missionária. Quando a tua igreja se reúne, Senhor, uma vez mais, para louvar o teu nome. E para falarmos, Senhor, de missão. Deus, nós bem sabemos que o teu Espírito Santo se move nesse lugar, Senhor. E nós queremos te pedir, mais uma vez, Senhor. Que a tua glória e a tua presença inaudita, Senhor. A tua maravilhosa graça nos abunde nesta noite, nesta manhã. Que a tua presença maravilhosa, Senhor, possa nortear esta reunião. E que todo o curso da mesma, Senhor, o teu Espírito possa tomar a frente. Pai, porque tudo o que fizemos aqui, Senhor, é para que o teu nome seja engrandecido, glorificado e magnificado. Todos os teus filhos que estão se dirigindo para cá. Que a tua boa mão de vitória, Senhor, de proteção, possa estar sobre eles. Abençoa a todos que estão aqui, todos que estão chegando, Senhor. O pregador desta manhã, os cantores. Pai, que a tua glória, Senhor, venha, Senhor, invadir esse lugar. Por isso te louvamos. Por isso te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, não sente-se em dar um abraço no teu companheiro, na tua companheira, né? Na irmã, no irmão. Dá um abraço gostoso neles. Diz que bom que você veio para esta manhã missionária. E hoje é o nosso dia da nossa vitória. Hoje é o dia da nossa vitória. Diga assim, um jovem para o outro. Vocês que vieram, né? De Blumenau, em busca de uma vitória. E nós, a vitória está aqui, é nossa. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Já no retorno, já leve meu abraço ao pastor de vocês que eu mandei, tá bom? Estou bem feliz mesmo. Isso chama-se parceria espiritual. Estamos juntos num só propósito. Podem vos assentar, queridos. Eu quero me alegrar com os irmãos que estão nos visitando. Quantos não são de Camboriú? Que levante a mão. Quero ver quem não é de Camboriú. Bastante gente, né? Deus abençoe vocês que vieram. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que não são jovens. Como eu já não sou. Um dia eu fui jovem. Já estou com o meu 4.9. Né? Então, mas em um congresso de jovens, Deus falou muito forte comigo. Eu sei que os irmãos aqui tem marcas da juventude. Lembram-se da juventude. Ou na igreja ou fora. Mas lembram-se. Quem não lembra, né? Do que passou. E o tempo passa correndo. Então, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que não são jovens. E vieram para apoiar os filhos. Né? As filhas que aqui estão. Vocês já observaram uma coisa interessante que acontece no nosso meio. No nosso meio. Quando o filho está nas drogas, no crack, caído. Eles vêm para a igreja fazer campanha de oração. E não tem dia e não tem hora. Se tiver campanha de madrugada, são os primeiros a chegar, são os pais. Por quem? Meu filho está no crack, está nas drogas. A gente promove um congresso dos jovens. Os jovens estão vindo. E muitos pais ficam em casa. Dormindo. Vai, meu filho. É isso mesmo. Seriam os primeiros a estar aqui louvando a Deus pela vida dos jovens. Não é verdade. É verdade. Ah, pastor, o senhor veio para exortar hoje de manhã? Não, não estou brabo, não. Estou falando com amor, com carinho. Também sou pai. Tenho duas filhas, graças a Deus, e uma já casada. Uma pertence ao Madis. Ficou até de madrugada na casa do líder aqui, Noé. Louvou a Deus pela sua vida, irmão Noé, sua esposa. Por ter um lar que ampara essa juventude, né? Eu também gosto dos jovens na minha casa. Trato bem deles. Toda vida, essa madrugada, os pregadores, cantores ficaram lá comentando sobre as coisas de Deus. Alguns jovens também saíram da minha casa quatro horas da manhã. Mas não é por isso que eu fiquei em casa, né? Aliás, tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair, na verdade. Então, eu louvo a Deus pelos pais que aqui estão. E deixo o meu conselho. Aquele papai que está em casa, não te esqueça que o teu filho é esperto, é inteligente. Ele está aqui na igreja, mas está lembrando da campanha que você fez. Agora ele está pensando, mas o meu pai agora não está feliz que eu estou na igreja? Vem para a igreja, você que está me ouvindo pelo rádio, ouvindo pela internet. Venha para a igreja hoje, nessa manhã missionária, o pastor Carlos Jesus vai pregar uma poderosa mensagem. Irmãos, eu conheço esse homem, viu? Conheço o pastor Carlos Jesus, um homem idôneo, um homem consagrado a Deus. Um homem com uma vida delibada. Não tem nada que possa se tocar, certo? Como todos os pregadores que Deus está usando aqui. Agora o pastor Carlos Jesus, vocês vão ver o que vai acontecer nessa manhã aqui. Isso é um desafio que eu lanço em nome de Jesus, tá bom? Se preparem, porque Deus vai usar o pastor Carlos de uma forma daquilo que você... Deus está querendo que você ouça. Quem sabe você não vai ouvir o que você quer. Mas o que Deus quer é o melhor para nós. E nós vamos ouvir nesta manhã missionária. Congresso da Almadice é voltado para os jidhões missionários da última hora também. É da igreja, é da igreja. Mas dentro dessa igreja nasceu o departamento dos jidhões missionários da última hora. Através da vida do meu pai, do pastor Cezino Bernardino. E esta obra dos jidhões já sustenta 1.250 famílias no campo missionário. Neste Natal missionário que começamos já a mandar o Natal missionário para essas famílias. Nós temos mais de 30 mil crianças aguardando o Natal missionário. Então toda oferta que entra, toda contribuição é voltada 100% para o Natal missionário. Só se paga a despesa que todo congresso tem. E depois entregamos todo o lucro para o Natal missionário de fé. Que é o departamento dos jidhões missionários da última hora. Vamos para a parte de louvores agora. Ouvir uma família que está aqui desde o primeiro dia da festa. Vocês vão cantar agora. Família Furquim. São gaúchos. Não, paranaenses aliás. São paranaenses. E vão estar louvando ao Senhor neste instante. Deixa Deus usar vocês. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Prazer estar aqui esta manhã, irmãos. Estamos desde quinta. Ouvindo a palavra de Deus aqui. Tem sido uma benção. E eu acredito que esta manhã não será diferente. Deus abençoe, pastor Cezino. Deus abençoe, pastor Reuel, pela oportunidade. Os pastores que aqui estão. Deus abençoe. Almadice por mais este aniversário. Vamos estar adorando a Deus com o hino que está no nosso CD. Que diz que o choro pode durar uma noite. Mas a alegria do Senhor vem pelo amanhecer. Quantos acreditam assim e podem adorar e glorificar a Deus? Deus abençoe, pastor Reuel, pela oportunidade. No amanhecer. Acredita, meu irmão. Irmão, a luta é mesmo assim. É difícil, é ruim. Quanta dor, quanto sofrer. Não se entregue, não se renda. Essa prova é pra você passar. Coloque a tua fé em ação. Deus te faz um campeão. É somente nele confiar. É só confiar. É só confiar nele, irmão. Foi assim, conservo, Jó. Sofrimento, angústia e dor. Mas foi fiel até o fim. Deus provando o seu amor. Ao contemplar aquela dor. Ao contemplar aquela dor. No sofrimento, pois, no fim. Nosso Deus é mesmo assim. Ele não falha, não te deixa sozinho. Ele não pode acreditar. Se você está na prova, contigo Ele está. Ele age no silêncio e faz você vencer. Ele conhece exatamente tua força, tua condição. Quebra todas as barreiras que na frente estão. Cura as suas heridas e te faz campeão. Aleluia! Só para os vencedores que adentraram aqui esta manhã. Joga tua mão pra cima pra adorar este Deus maravilhoso, irmão. Oh, Senhor, nós te adoramos, Pai. Tu és digno de todos os louvores, Senhor. Toda honra e toda glória. Não se entregue, não se renda. Essa prova é pra você passar. Mas passe adorando a Deus, irmão. Coloque a tua penhação. Oh, aleluia! Deus te faz um campeão. É somente nele confiar. É só confiar nele, pastor Silas. Foi assim com o servo, Jó. Sofrimento, angústia e dor. Mas foi fiel até o fim. Deus provando o seu amor. Ao contemplar aquela dor. No sofrimento, pois, um fim. Nosso Deus é mesmo assim. Ele não falha, não te deixa sozinho. Pode acreditar. Se você está na prova, contigo Ele está. Ele age no silêncio e faz você vencer. Ele conhece exatamente tua força, tua condição. Quebra todas as barreiras que na frente estão. Cura suas feridas e te faz campeão. Ele não falha, não te deixa sozinho. Pode acreditar. Se você está na prova, contigo Ele está. Ele age no silêncio e faz você vencer. Ele conhece exatamente tua força, tua condição. Quebra todas as barreiras que na frente estão. Cura suas feridas e te faz campeão. Levante a sua mão nesta manhã. E se faz campeão. Glória a Deus. Deus abençoe a família Purkin. Que vieram do Paraná para estarem participando do Congresso da Almadis. E tem sido uma bênção. O som está bom lá atrás, irmãos? Estão ouvindo bem lá? Levante a mão que é bom para a gente. Né? Sei que estava meio altinho. Já pediram. A gente já equalizou ali. Né, técnico? Está tudo bem. De vez em quando é bom o técnico desse um dos dois. Irem lá atrás e ver como é que está. Porque a igreja fazia uma coisa, né? Ou seja, quando tem menos gente. Quando está lotado, o som pode ser mais forte. Não tem problema. Nós temos aqui uma carta de recomendação. Nós queremos louvar a Deus. Pela vida do nosso irmão Valdomiro de Souza e Richard e esposa. Eles estão vindo de Piracuara, Paraná. Onde está? Onde estão os nossos irmãos? Referido irmão, serve ao Senhor como presbítero. Deus te abençoe. Deus abençoe. Muito obrigado. Então, lá da Piracuara. Nós temos aqui o cantor Júnior Maciel também. Que está participando. Veio do Rio de Janeiro, onde está o cantor Júnior Maciel. Está lá o cantor. Prepare o teu CD ali, Júnior. Você vai cantar também. Nesse instante. Enquanto você prepara, cantor Júnior. Nós vamos ouvir aqui uma saudação pelo nosso missionário da África. Sendo que o Congresso dos Jovens é um congresso missionário, Almadis. E nós temos um missionário que veio de Moçambique. Para estar representando todos os nossos missionários africanos. Nós queremos ouvir uma palavra pelo nosso querido Davi. Que é o nosso missionário representante lá na África. Deixa Deus te ousar. O microfone é do Davi. E é lá, Lívia. Queremos saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. E a todos que estão nos ouvindo nesta manhã. Até onde o Senhor está chegando. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus possa atingir a sua vida nesta manhã. Antes de falar qualquer coisa, meus queridos. E dar o nosso agradecimento aqui nesta saudação. Gostaria de ler um versículo da palavra de Deus. Que está em Salmo. Salmo de número 57. E o versículo 2. Que diz assim. Clamo ao Deus Altíssimo. O Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Vou repetir de novo. Clamo ao Deus Altíssimo. O Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Meus queridos, eu quero agradecer a Deus por este momento. Porque só Ele é que faz estas coisas. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dada sempre ao Senhor. Quero agradecer ao nosso pai, ao pastor Cizino, ao pastor Reuel e todo o ministério. Que de uma maneira gloriosa, de uma maneira maravilhosa. Tem nos recolhido. Tem nos dado apoio. Tem nos ajudado. E nos deu essa oportunidade de vir para aqui. E para estar aqui uns dias com eles. Para a glória e louvor do nome do Senhor. Queremos agradecer de todo o nosso coração. Agradeço a Deus. Por Deus também proporcionar este momento aqui. No qual eu estou sendo cada dia mais enriquecido. Pela palavra do Senhor. Cada dia mais nós temos agradecido a Deus desde quinta-feira. Tudo que Deus tem feito aqui conosco. Nós louvamos a Deus. Glorificamos a Deus. Só não cresce, só não recebe quem não tem ouvido. Mas Jesus diz, quem tem ouvido, ouça. Porque verdadeiramente tem vindo o manar do céu. E queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Queremos agradecer a Deus por esta festividade dos jovens. Queremos agradecer ao Senhor pelo tema que Deus colocou no coração do pastor Reuel. Deus tem falado comigo de maneira tremenda e gloriosa sobre este tema. Da mesma forma que falou. Porque esse é o propósito principal de Jesus. Esse é o propósito principal de Deus. Porque Ele veio para salvar os perdidos. Ele veio para buscar o perdido. Então todo aquele que estiver envolvido, meus queridos, dentro desse tema. Ele está no propósito do Senhor. Você quer saber qual é a vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus? É esse. Buscar o que está perdido. Amém? Mas nós queremos dar em rápida palavra, só um testemunho, só o trabalho que Deus está fazendo lá na África conosco. Pela misericórdia de Deus, há oito anos nós estamos ali em Moçambique. Nós fomos, pela fé, nós fomos desafiados por uma missionária chamada Rizeuda, que é que nossos amados conhecem muito bem, a missionária Rizeuda. Quando ela teve malária cerebral, e malária lá, meu querido, não é bom. E principalmente cerebral. Malária cerebral mata mesmo. Quando uma pessoa escapa da malária cerebral, é melhor que tivesse morrido. e o povo me disseram, quando cheguei lá, que o povo todo da igreja e muitas pessoas da cidade foram ao hospital para se despedir da mãe Rizeuda, para se despedir da missionária Rizeuda. Mas glória a Deus, que a vida, meus queridos, e a morte está e sempre estará nas mãos de Deus. E Deus poupou, pela sua misericórdia, a vida da nossa missionária. E eu estava nessa época em Brasília, estava muito bem em Brasília, quando eu recebi uma carta dela, pedindo socorro, pedindo para que nós fôssemos para a África. Para nós irmos a Moçambique, em Coamba, para ajudar no Instituto Teológico Coamba, a qual essa missionária, há 22 anos, deu início ali, ao Instituto Teológico de Coamba, lá numa cidade bem deserta, que está aproximadamente 40 anos atrás. Se você pensar numa cidade atrasada, pense em Coamba. Pense em Coamba. Está 40 anos atrás. Mas esta mulher de Deus foi levantada, de uma maneira gloriosa, de uma maneira tremenda, para colocar o Instituto Teológico de Coamba ali, para suprir a necessidade de todos os moçambicanos, de todos aqueles que Deus estava salvando, para levar conhecimento. E esta mulher disse para mim que precisava vir para o Brasil, para recuperar-se da sua saúde. Mas precisava de uma pessoa que fosse para lá. E ela dizia assim na carta para mim, nós não temos condições de enviar a passagem para vocês, nós não temos condições de ajudar vocês por mês, mas precisamos que vocês venham nos socorrer. E se vocês aceitarem, vocês são loucos. Ela disse mesmo assim na carta, eu tenho a carta guardada, e verdadeiramente eu acho que ela falou com um casal louco, meus queridos. irmãos, porque nós falamos lá com os pastores em Brasília, inclusive o pastor Eleanay, é muito meu amigo, o pastor Eleanay Cabral, foi ele que me deu as alianças de casamento, esse presente maravilhoso, e que nós ajudávamos ele ali naquela época no Instituto Cristocêntrico, ali em Brasília. E nós falamos ali, com ele e com algumas igrejas, e eles disseram assim, nós não temos condições de enviar agora, tem que esperar. Só que a nossa irmã não podia esperar, a nossa irmã precisava urgente vir para o Brasil, ela não pôde nem vir sozinha, ela teve que ser acompanhada por uma missionária chamada Isabela, que também o nosso pastor Reuel e algumas pessoas conhecem, o qual também é minha cunhada, a nossa missionária Isabela. Então, quando eu falei com os pastores e algumas igrejas que disseram que não tem condições, eu disse, e aí bem, ela falou para mim, o plano de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida agora, é que nós vamos para a África. Amém? Clamo ao Deus Altíssimo, o Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Eu não sei se ele cumpre na sua vida, mas para comigo, ele cumpre o seu propósito. E nós vendemos tudo o que tinha dentro de casa, nós vendemos um carro que Deus também tinha nos dado de presente lá em Brasília, porque já vivíamos pela fé. O carro se chamava Abacuque, a gente deu o nome de Abacuque, porque era um momento que a gente estava precisando muito de um abraço, e Deus mandou esse carro, a gente colocou o nome dele, Abacuque, porque Abacuque significa abraço. Nós vendemos Abacuque, e mesmo assim não deu para pagar as passagens. E nós tivemos que passar oito cheques. Preste bem atenção, porque o nosso objetivo não era passar cheques sem fundo. Nós pensávamos que quando chegássemos lá, poderíamos pagar os cheques. E nós passamos oito cheques, e ficamos prontos para irmos para a África, quando lá em Recife chegou um casal de missionários, e disseram assim para mim, eles já tinham passado 15 anos lá em Moçambique, principalmente em Nampula, onde nós estamos, e eles chegaram lá e foram dizer para mim um conselho, eles disseram assim, olha, não faça essa loucura de ir para a África sem mantenedores, sem uma igreja ali sustentar. Você não conhece a África, não vá para a África sem um mantenedor. Nós passamos 15 anos lá e conhecemos a África. Aí eu chamei ele bem pertinho de mim, assim, no ouvido dele, assim, eu disse assim, é verdade, eu ainda não conheço a África, mas olha cá, mas conheço o dono da África. Não conheço a África, mas conheço alguém muito maior do que a África. Eu conheço o dono da África. E pela misericórdia de Deus, meus queridos, nós fomos para a África. Nós chegamos lá, quando vimos que era 40 anos atrás, Coamba, na época que nós chegamos e até hoje, não tem um pedaço de asfalto, é tudo na poeira. Uma cidade inteira na poeira. Nampula, não tinha farmácia. Hoje que colocaram, depois de 8 anos, colocaram uma farmácia lá, que só vende remédio para dor de cabeça. Se for para outro negócio, não tem remédio. É só para dor de cabeça. Chamado paracetenol. Somente. Eu tinha que ter ele ali na minha bolsa, porque é só o que vende lá. Paracetenol. Coamba, não tinha escritório dentista, não tem dentista lá, meu querido. Eu não vou falar agora, inclusive eu vim para fazer tratamento de dentes, que eu perdi vários dentes, porque lá não tem dentista. Coamba, meus queridos, não tem médico. Lá só chega estudante. Se você precisar de uma cirurgia, como depois, se tivermos a oportunidade, vamos mostrar que minha esposa teve que dar a luz lá, e teve que costurar depois, sem nenhuma anestesia, porque lá não tem médico. Além de ela ter sofrido, os momentos muito difíceis, 21 horas para a criança nascer, porque a luta lá é tremenda. Mesmo assim, depois desse sofrimento, ela teve que costurar sem anestesia, porque Coamba não tem médico. Quando eu cheguei, que eu olhei, esta cidade de Coamba, desse estado, dessa maneira, eu nunca, e disse assim, nunca, eu vi, e se não estivesse aqui com meus olhos, eu não acreditava que existe uma cidade ainda, que se você perguntar a pessoa, você conhece Pelé? Eles nunca ouviram. Às vezes, muitos lá não conhecem, nem o próprio presidente de Moçambique, de tão atrasado que é, as aldeias e os sítios lá. Mas glória a Deus, meus queridos, foi me dado só para dar 10 minutos, e a minha hora chegou. Eu quero dizer para vocês o seguinte, esses 8 anos, eu estou lá. Depois de 3 anos que chegaram, o nosso pastor Alexandre, o pastor Ivandro, que chegaram lá para fazer um trabalho, eles me conheceram. Foi daí que, pela misericórdia de Deus, mais uma porta a Deus abriu, e daí em diante, pela misericórdia de Deus, os nossos, o nosso pai cizinho, os gideões passaram a nos ajudar ali, para a honra e glória, louvando o nome de Jesus. E queremos agradecer a Deus, queremos louvar a Deus. São muitos milagres que Deus fez na nossa vida. São muitos milagres, meus queridos, que Deus operou e tem operado, e vai operar. Eu quero dizer para vocês, nesta manhã missionária, eu quero dizer para vocês jovens, você que tem sonho, você que tem algo, você que tem um objetivo, você que tem um propósito, possa ser que os sonhos e os alvos de vocês, parece que não estão se concretizando. Você pode dizer até assim, eu não vou ligar mais para os meus sonhos, eu não vou ligar mais para os meus propósitos, eu não vou ligar mais para aquilo que eu estou sonhando, parece que não vai acontecer. Eu quero dizer para você nesta manhã, você que está me ouvindo nesta rádio, aonde você estiver, eu quero dizer como homem de Deus, como profeta de Deus nesta manhã, é verdade, tem muitos propósitos, tem muitos planos nas nossas vidas, que verdadeiramente eles não se realizam. tem muitos sonhos que verdadeiramente nunca saem do sonho, é simplesmente uma utopia, mas eu quero dizer nesta manhã para você, aonde você estiver meu querido, quero dizer para você, que tem um propósito, que tem um plano, que tem um sonho, que quando ele é dado, ninguém neste mundo pode fazer com que ele não aconteça. os propósitos de Deus, eles são eternos, e não tem circunstância, que possa impedir, impedir, desse plano ser realizado na sua vida. Não existe quebra de autoridade, que possa voltar, e dizer que esse plano não vai ser cumprido na sua vida. Eu quero dizer para vocês, que o propósito de Deus, eles são eternos. E se Deus tem um propósito com você, não se preocupe, porque Ele cuidará de você. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, o missionário da Bíblia, um guerreiro, valente, nós temos outros missionários do nosso meio, irmã Geralda está ali, sertão da Bahia, que é, irmã Geralda, seu esposo, o pastor Donizete está onde? Fico em pé, irmão Donizete, que povo te vê aí, doando as suas vidas lá também no sertão da Bahia. Nossa, isso é a África brasileira que nós temos aqui, viu, também. A gente que vai para o interior aí, como nós vamos sempre para o Natal missionário, lá no sertão do Piauí, esse ano, se Deus quiser, estarei lá com eles novamente, é a terra do nada. Basta dizer que não tem água. Se não tem água, irmãos, o que uma mulher em casa vai fazer para o marido se alimentar sem água, não é verdade? Então, vocês que têm água em casa, sabem o valor que tem água. A gente chega no sertão do Piauí, todo o Natal missionário que eu vou lá, a gente se alegra com eles, porque eles estão esperando a gente ansiosamente, felizes, sertão da Bahia, sertão do Piauí, e etc, né? Natal missionário de fé, isso aí, judiões missionários, sempre enviando missionários para os lugares mais carentes do mundo. Vamos ouvir o cantor Júnior, do Rio de Janeiro, louvando ao Senhor. Aleluia, salve os irmãos, que Deus venha abençoar você nessa manhã, pastor Cizino, pastor Reuel, todos os pastores, que Deus venha abençoar a todos que estão nesse congresso, criando a tua vitória nessa manhã, porque o Senhor está aqui neste lugar, amém? Vamos louvar o Senhor, Deus vai mudar o quadro da tua história, Ele já está mudando a tua vida, aleluia! Está na mão de Deus o livro, a tua história, onde as folhas só descrevem cenas, de decepções, é uma história cheia de suspense e tristeza, quem acompanha cada página, não acha bom, tem um protagonista nessa manhã, é você, tem um protagonista nessa história, é você, aleluia, que pouco prosperou estar, cansado de sofrer, mas o Senhor tem o domínio, está em interpretação, e vai mudar essa história, Ele vai mudar nessa manhã, você crê? E vai mudar essa história, em cada situação, quando Ele põe a mão, Ele analisa tudo, e dá uma nova trajetória, resta no roteiro, e muda toda história, onde a principal personagem, é você, o drama que havia, o escritor transforma em momentos de alegria, o personagem que sofria noite e dia, a partir de agora vai sorrir, e ter prazer, vai ter se derrotado, vai ser o campeão, agora a tua história, vai ter mais emoção, Deus é o escritor, e tem na mão a tua vida escrita em um livro, e fez toda a correção, o final dessa história, e assim cumprir, mas agora a tua história, tem final feliz, foi do Senhor, 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 aleluia, foi do Senhor a decisão, nessa manhã, Ele está te entregando, a tua vitória, me deixando, você vê que você está recebendo, a tua vitória, levando as tuas mãos, Deus vai concretizar, o teu promesso, jovem, Deus vai concretizar, os projetos dele, na tua vida, nessa manhã, creia somente, receba a tua vitória, Deus vai mudar, o quadro, dentro da tua casa, na vida da tua família, a Lava Cantarábia, receba a tua vitória, neste congresso, receba a tua vitória, aqui em Camboriú, receba a tua bênção, leva a tua vitória, para a tua cidade, para o teu estado, seja abençoado, tem um protagonista, nessa história, é você, 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 que pouco prosperou, está cansado de sofrer, mas o Senhor, mas o Senhor, tem o domínio, na interpretação, e vamos mudar, essa história, já está mudando, nessa manhã, e vamos mudar, essa história, em cada dia, quando ele põe a mão, recanaliza tudo, e dá uma nova trajetória, mas o que o que ele muda, onde saia, onde a principal personagem, é você, você, o drama que abria, o escritor transforma, em momentos de alegria, o personagem, que o sombria, noite e dia, a partir de agora, vai sorrir, e ter prazer, quando ele põe a mão, recanaliza tudo, e dá uma nova trajetória, mas o que o que o que ele muda, onde a história, onde a principal personagem, é você, é você, o drama que abria, o escritor transforma, em momentos de alegria, o personagem, que sofrer, a noite e dia, a partir de agora, vai sorrir, e ter prazer, e pra te derrotar, vai ser um campeão, agora a tua história, vai ter mais emoção, Deus é o escritor, e tem a mão, a tua vida escrita, em um livro, e pensou na correção, o final dessa história, e a ser tão triste, a sabão da tua história, tem final feliz, foi do Senhor a decisão, quando chama, e Deus defende completamente, a tua história, pra ligar meu coração, o imposto de amar, que Deus, refenda a tua história, receba a tua vitória, receba a tua vitória, receba a tua vitória, Glória a Deus, Aleluia, nós queremos informar, aos irmãos, que na sua, lateral, aqui no nosso lado, esquerdo, nós temos aqui, nessas ilhas, os irmãos poderão ir, nessa recepção aqui, fiquem em pé, as recepcionistas ali, a Grazi, aliás, a Dani, a Jaque, e a Carol, elas estão ali, aguardando você, sair do seu banco, e ali, durante o culto, não durante a mensagem, a pregação, que o pastor Carlos Jesus, vai pregar, mas no decorrer do culto, agora, e depois da mensagem também, vocês poderão ir até ali, está escrito, o que você vai fazer lá, retira aqui, o seu carnê missionário, o nosso carnê missionário, dos Gideões, não tem prazo de validade, não tem valor estipulado, você pode ser um Gideão, um missionário, sustentando, um missionário no Haiti, a partir de 20 reais, está certo? uma criança na África, você pode receber a foto, dessa criança, do Haiti, o endereço, tudo certinho, informações, aqui nas nossas recepções, aqui, temos também, a outra loja oficial, dos Gideões, que você poderá adquirir, os DVDs, do congresso, dos Gideões, e também, dos projetos, então, aqui é importante, você se tornar um Gideão, missionário da última hora, um contribuinte, fiel, todos os meses, a partir de 20 reais, pelo banco, qualquer banco, que você quiser, você vai ter ali, o direito, de chegar com seu carnê, no banco, e pagar, e ser um Gideão, missionário, é importante, viu irmãos, é importante, eu e a minha casa, não por ser vice-presidente, dos Gideões, mas, é que eu descobri, que isso é uma grande chave, de uma vitória, muito grande, para todos nós, eu, fiz um propósito, alguns anos atrás, de estar, protegendo, a minha família, além da oração, além da vigilância, além dos cuidados, que a gente tem, com a família, tem outras coisas, maravilhosas, que nós podemos fazer, que é, ofertar na obra de Deus, em nome da família, então, eu peguei um carnê, para Raíssa, eu peguei um carnê, para Kessiane, há muito tempo atrás, isso já passa, de quatro anos, cinco anos, peguei um carnê, para Kessiane, e a minha esposa, e eu, todos nós, um carnê individual, cada um, e todo o culto de Santa Ceia, minha esposa, traz aqui, os carnês, passam na secretaria, e deixam a contribuição nossa, por isso que eu digo, é fácil de você, ser um gideão missionário, porque, quem não vai conseguir, 20 reais, num mês, não é verdade? Isso, você está, também, abrindo, uma grande porta, que Deus tem, para você, Deus fica olhando, dos céus, para nós, e ouvindo, os nossos pedidos, viu jovens, todos vocês, tem projetos, né? Todos tem, quem não tem? Quantos jovens aqui? Ontem eu perguntei, quantos querem casar? Todo mundo ficou em pé na hora, não deu nem tempo, de terminar a pergunta, quem não quer casar, Ninguém quer ficar aí, para, né? Ficar olhando os outros, de cabelo branco aí, e não, ainda não casei, teve gente, de cabelo branco, ontem aqui, que levantou na hora, disse, quantos jovens solteiros, tem aqui? teve gente, teve gente da terceira idade, ficou em pé, nunca casou, quem sabe, nunca fez um propósito, com Deus aí, Os congressos da Almaz, diz, vai virar a história, de muita gente aí, então, em todas as áreas, quem sabe, na área financeira, espiritual, física, que você precisa, de uma grande vitória, faça um propósito, com Deus, no decorrer desses dias, vai ali, já chegou uma irmã ali, agora, é desse jeito, peça um carnê, leve a sua oferta, tem cartão, se você quiser passar a sua oferta, no cartão, você poderá fazer em algumas vezes, também, se eu chamar aqui, uma cantora, você vai dizer, de onde que ela é, vamos ver se vocês são inteligentes, eu sei que são, cantora, Daiane Nakata, ela é da onde? Por que, Japão? Por que? Por causa da Nakata? Então, vamos ver se é de Japão mesmo, lá vem ela, dá o microfone dela, é o amarelo, o preto, está aqui, os cantores, é sempre diferente, por causa da qualidade do som, está aqui, Daiane, acertamos o nome, é Nakata mesmo? Você é da onde? Japão. Acertamos então, parabéns para vocês irmãos. Bom dia irmãos, cutuque o teu irmão e diga, Shuno Heiwa, cumprimente ele com a paz do Senhor em japonês, aleluia, estou muito feliz de estar aqui, quero agradecer ao pastor Cisino, missionária Elba, pastor Heuel, irmã Jeanne, pela oportunidade, de estar mais uma vez aqui, para louvar o Senhor, eu quero parabenizar a mocidade, que benção, e ali no Japão, meu pai, nós fazemos a obra, meu pai é pastor, e nesses anos todos, irmãos, eu percebo, que o segredo da vitória, é a obediência, aleluia, obedeça o teu pastor, obedeça o teu pai, obedeça o teu líder, aleluia, eu vou louvar o Senhor, e Abraão é a maior prova de obediência, aleluia, se ele não tivesse escutado a voz do Senhor, aleluia, e não diz, recebe do seu milagre, que é Isaac, aleluia, Jesus, te obedecer, te glorificar, através do teu viver, aleluia, Jesus, te obedecer, te glorificar, através do meu viver, o teu nome, eu vou exaltar, no monte Moriá, o teste de fidelidade, Deus mandou a Abraão, o seu filho do coração, sacrificar, vai acitar nem o fogo, mas o poder onde está, e contou no coração, Abraão disse, o meu Deus proverá, o que é que ele vai prover? Deus vai prover, fatura pro teu mar, Deus vai prover, na vida do fiel, Deus vai prover, libertação, Deus vai prover, a salvação, Deus vai prover, fatura pro teu mar, Deus vai prover, Deus vai prover, na vida do fiel, Deus vai prover, libertação, Deus vai prover, a salvação, e quando a vida acontecer, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover, Ele não vai morrer, abençoarei, meu povo, multiplicarei, na terra, serão tomados, e pela o céu, e tomarei, nossa praia, destruirão, a cidade, e todos, o teu filho, e pela tua mão, Deus é o teu bendito, aleluia, Deus vai prover, Deus vai prover, fatura pro teu lar, Deus vai prover, na vida do fiel, Deus vai prover, libertação, Deus vai prover, fatura pro teu lar, Deus vai prover, Deus vai prover, na vida do fiel, Deus vai prover, libertação, Deus vai prover, salvação, Deus vai prover, fatura pro teu lar, Deus vai prover, na vida do fiel, Deus vai prover, libertação, Deus vai prover, salvação, salvação, Deus vai prover, 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 Amém, Deus abençoe a nossa jovem que veio do Japão, né? Os jovens de Blumenau, fui informado pelo nosso presbítero Noé E eles têm um louvor, que coisa linda Então, vem aqui na frente vocês para adorarem ao Senhor Por favor, coloquem-se todos aqui na frente do altar Ou em frente ao altar, vamos cantar O microfone já está chegando até aí Vamos ouvir os jovens que vieram de Blumenau para estarem colaborando conosco neste congresso da Almad Se adorar ao Senhor também Enquanto eles se preparam, eu quero deixar aqui um anúncio dizendo Para você ficar ciente que após a nossa manhã missionária Nós vamos ter um intervalo depois da mensagem oficial E às duas e meia da tarde nós já vamos iniciar a parte de louvores Vamos emendar com a noite A tarde vai estar pregando o pastor Carlos Galvão A noite o pastor Júnior Bola Júnior Souza E nunca aconteceu na Almadres o que vai acontecer este ano Nós vamos ter um culto amanhã, segunda-feira A noite vai estar o pastor Marco Feliciano Estão chegando por aí para participar da Almadres também Os cantores Marcelo Zizio Fabiana, Raíssa e Ravel Fui informado que parece que Samuel e Daniel querem dar uma passada por aqui também E aquele menino que foi cria dos Gideões aqui, né? O JA E hoje Deus está exaltando bastante aquele menino Fomos informados que ele também vai estar participando conosco nesse congresso Então está chegando muita gente por aí ainda para adorar ao Senhor conosco Jovens de Blumenau é com vocês A gente gostaria de saudar a igreja na paz do Senhor, amém? Nós trazemos um abraço lá de toda a mocidade de Blumenau E queremos saudar os jovens aqui de Camboriú E parabenizar vocês por mais esse aniversário Amém? Quantos aqui querem entrar no lugar santíssimo conosco nessa manhã? Aleluia Glórias a Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a Ele Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como os serafes que encobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua paz em mim E que diminua a Ele Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Nos santos, nos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua a Ele Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como os serafes que encobrem o rosto ante a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua paz em mim E que diminua a Ele Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Graças a Deus Eu quero convidar aqui O nosso segundo líder Dalmades do Campo de Camboriú Pegue o microfone ali, irmão Eron Faça a Tua participação E na sequência nós vamos ouvir aqui a Michelle e Daiane Onde é que estão Michelle e Daiane? Quem são? Vocês são de onde? Parandei É Parandei? Paraná Carandei Carandei, Paraná Pois é, Michelle e Daniele Estarão louvando ao Senhor Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Amém? É uma alegria estar aqui essa manhã com os irmãos E eu vou aproveitar a oportunidade Renato, vem aqui querido, por favor Já que o pastor Raul recebeu a oportunidade Eu vou testemunhar, ele pediu para eu testemunhar para os irmãos o que aconteceu com esse moço O Renato, irmãos, ele é um moço que não tem família A gente pode falar assim porque ele é bem aberto contra essa situação E nós sempre ajudamos ele, sempre estamos junto com ele aqui na igreja Principalmente o pastor Cezino, o pastor Raul Dão-nos autoridade, assim, para a gente auxiliar ele no que ele precisa E na festa dos Gideões aconteceu um incidente com ele Ele foi, tipo, confundido com um bandido aqui do lado do nosso ambulatório E a polícia militar atirou nele Tivemos alguns problemas, mas foi uma questão de confusão mesmo com outra questão que tinha acontecido E Deus livrou ele, teve um, foi no pé naquele dia Foi na perna, ele passou, teve, alvejaram ele na perna Ele passou alguns dias com dificuldades, teve que ir para o hospital e tal Depois o Renato, ele foi embora Saiu aqui da cidade, foi morar em uma localidade chamada de Barra Aqui da cidade de Balneário Camboriú E ele estava, e ele morou com um moço, né, que participou junto com ele na casa Eles dividiam a mesma casa E esse moço saiu meio triste com ele, ou meio chateado por alguma situação Não era evangélico, né, os dois dividiam esse local E ele também até hoje só tem ideia que pode ter acontecido isso Ele tinha saído lá da igreja da Barra E estava próximo à BR-101 Irmãos, e passou um rapaz e alvejou ele com cinco tiros Cinco tiros, ele ficou dez dias em coma, pastor Silas Ninguém sabia onde ele estava Na realidade, só o pastor lá da Barra que soube que o Renato estava na UTI Nós nem sabíamos também E, irmãos, um tiro na cabeça Aqui na parte do abdômen Ele estava com bastante cirurgia Algo assim de Deus mesmo Então, quando ele saiu do hospital, ele veio direto aqui a Camboriú Pediu pra nós Se a gente podia auxiliá-lo pelo menos com uma noite O pastor Cisino mandou colocar ele ali no hotel Ele ficou No outro dia, como ele é muito bom, muito fiel Ele já foi na casa de alguém Que aluga kitnet Alugou, está morando, ele é aposentado Então, ele pediu pra gente testemunhar Que ele foi salvo da morte mesmo Assim, Deus livrou Foi algo muito especial que aconteceu na vida do Renato E serviu pra minha vida e pra vida do pastor Marcones Principalmente Que fomos quem acompanhou primeiro quando ele chegou no escritório Que Deus cuida, irmãos Deus não tem preferência, não é verdade? Não é porque é o fulano de quem, ou filho de tal Que, na realidade, Deus tem preferência Deus olha pra alguém que não tem família Deus olha pra alguém que não tem ninguém Só ele mesmo Pela pessoa E salva da morte Livra da morte E o Renato está aqui hoje Eu gostaria que os irmãos dessem um aleluia Um amém aí Um glória a Deus Porque esse moço é um milagre Eu não vou pedir pra ele levantar a camisa aqui Pra não ficar Faltar com ética com ele Mas se os irmãos vissem a situação que ficou Renato É só um milagre de Deus Pastor Cezino Então eu estou testemunhando hoje aqui Ele gostaria Que os irmãos vissem ele E servir disso pra bom Elevo espiritual pra vida dos irmãos Deus os abençoe Deus os abençoe Amém Vamos ouvir então agora As jovens Que nós convidamos Que vieram Do Paraná É isso que falaram né Vão estar louvando ao Senhor agora Michelle e Daiane E Daniele aliás Cadê o outro microfone dela? Já sumiu todos os microfones de mim Glória a Deus Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém? É bom demais estar na casa de Deus Pra poder adorar o Senhor Jesus Que antes de você chegar aqui Querido Senhor Jesus Já estava esperando por você Com algo especial pra sua vida O livro de João Capítulo 10 Versículo 11 Diz Eu sou o bom pastor E o bom pastor Dá a sua vida Pelas ovelhas Você foi resgatado E lavado Pelo sangue do Senhor Jesus Querido Aleluia Eu já fui ovelha negra Como dizem por aí Com o escuro do pecado Me deixava amargurado Sempre que olhava pra mim Sabe o que eu fazia? Aleluia Ignora a vazão O porquê daquela cor Me sentia diferente Alma e coração doente Sufocado pela dor Todo dia era calor E toda noite era frio Quantas vezes eu sonhava Que morava em um redio Tinha um pastor que me amava E cuidava bem de mim Eu era uma ovelha branca Entre as milhares dali Mas sim Jesus é só ilusão Mas quando acordava Minha dor era maior Eu era mesmo ovelha negra E outra vez de salvação Pregnei pelas montanhas e desertos Até chegar ao vale da humilhação Fui atacado Fui ferido pelo lobo E agonizando Eu me vi tombar ao chão Sem esperança Dei meu último gemido Quando Jesus O bom pastor Chegou ali Sabe o que ele fez? Olhou pra mim Falou com vós Suave negra Te encontrei ovelha negra Sua dor acaba aqui Aleluia Me pegou depressa Daquele chão frio Me pôs em seus ombros Levou-me ao redio Curou-me a serida Lavou meus pecados Com sangue da cruz Me deu nova vida Mudou minha cor Hoje sou liberto Eu vivo na luz Sou ovelha branca E tem um pastor E tem um pastor Seu nome é Jesus Você pode levantar sua mão Do lobo E agonizando E agonizando Eu me vi tombar ao chão Sem esperança Dei meu último gemido Quando Jesus O bom pastor Chegou ali Olhou pra mim Falou com vós Suave negra Te encontrei ovelha negra Sua dor acaba É isso que ele te diz É isso que ele te diz Essa manhã Me pegou depressa Daquele chão frio Me pôs em seus ombros Levou-me ao redio Curou-me a serida Lavou meus pecados Com sangue da cruz Me deu nova vida Mudou minha cor Hoje sou liberto Eu vivo na luz Sou ovelha branca E tenho um pastor Seu nome é Jesus Pode adorar o nome do Senhor Jesus, querido Aleluia Amém Amém, irmãos Nós temos aqui a nossa juventude da sede Claro que não todos, né De manhã sempre Alguns moram longe Também os bairros Estão se preparando pra tarde Mas representando todas elas Todos os jovens A Keila vem cá Louvar ao Senhor Nesse instante A Keila vai estar representando Os jovens da igreja sede A irmã aqui quer te dar Um puxão de orelha, tá De onde você fez falta Pra nós aqui Ela é minha Ontem ela teve que atender Uma agenda, né Pai, não Aí ela não pôde estar conosco aqui Mas hoje ela já voltou Então você canta o hino Representando toda a madice Aqui da sede Do campo de câmbio Tá bom? Eu cumprimento a madrugueja Com a paz do Senhor Amém Aleluia Deus está conosco, amado Não desista Mesmo você sendo tão pequeno Mas Deus te faz grande Na presença dele Confie no Senhor E ele tudo fará por você Aleluia Jesus Oh papai Levado Seu Senhor Eu cumprimento a madrugueja 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 Deus, veja uma vez, segura em minha mão Minha alma feita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que sou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Seu sentido nas forças indo embora E sua presença me enova nessa hora Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Eu sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Deus, veja uma vez, segura em minha mão Minha alma feita pede tua atenção Cheguei no nível mais difícil até aqui Me ajude a concluir Quando penso que sou forte, fraco eu estou Mas quando reconheço que sem ti eu nada sou Alcanço os lugares impossíveis Me torno vencedor Me torno vencedor Seu sentido nas forças indo embora E sua presença me enova nessa hora Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Eu sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Me ajude a ousar com minha fé Eu sou pequena, eu não sei ficar de pé Sou dependente, tão dependente Vem, Senhor, ao meu favor Me ajude a ousar com minha fé Eu sou pequena, eu não sei ficar de pé Cuida do amor, me tira do chão Vem me ajudar Seu sentido nas forças indo embora E sua presença me enova nessa hora Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Eu sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Seu sentido nas forças indo embora E sua presença me enova nessa hora Vem e me leva além O meu sonho de chegar está tão longe Eu sou humano, não consigo ser perfeito Vem e me leva além Me leva além Aleluia 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 Deus abençoe Keila Deus continue sempre te usando assim Nós já estamos aqui com o pastor pregador da manhã missionária Pastor Carlos de Jesus De Goiânia E a sua querida esposa Raquel Veras Que é cantora Levita também Deus abençoe E antes da mensagem Ela também vai cantar Hoje E já estamos também com o pregador da tarde Pastor Carlos Galvão E a esposa também é cantora né É a irmã Érica Galvão Coloque-se em pé Pastor Carlos Galvão E a sua esposa Érica Galvão Que bom quando a esposa canta também né O ministério completo Deus abençoe Os pastores que estão conosco Outros pastores nos visitando aí Participando e cooperando Colaborando com a Almades Nós vamos estar nesse instante irmãos Passando ao nosso pastor presidente Pastor Cizino Ele tem algo a passar para a igreja E depois ele vai estar passando no horário certo Para o pregador da manhã missionária Graças a Deus Meus irmãos Que Deus Vos deu um bom dia Hoje Na presença do Senhor Com a sua santa e bendita paz Para que possamos sentir A misericórdia do Senhor Nos dias De trevas que estamos vivendo O nosso ar que respiramos Está contaminado De maneira que Nós sentimos desde Ao levantar da manhã As potestades Trabalhando contra A santidade de Deus Contra a igreja Contra os crentes Contra a sua fé Lutando para que haja Esfriamento Desvanecimento Tristeza Conformismo E Se esquecer Que Nós somos Cristãos E Deveremos Dar a Deus No dia de hoje Primeiro dia da semana Dar a Deus O que é de Deus Louvor a Ele Glórias a Ele Agradecer Por nossa vida Ver que hoje É mais uma semana Que começa A semana que passou Já não volta mais Já terminou A nova semana Começa Com a perspectiva Dessa nova semana Que começa Queremos Que Deus Esteja conosco Queremos Ganhar o pão de cada dia Queremos Fazer bons negócios Queremos Vencer Batalhas Que vamos enfrentar Também Afinal Queremos Que Deus Esteja conosco Que nós não fiquemos doentes Queremos ter saúde Tudo isso Mas na verdade É a batalha Que vamos enfrentar Durante a semana Que está chegando Mas vamos começar Agradecendo a Deus Porque se assim fizermos Deus estará conosco Durante todo o dia da semana Estarei convosco Agora Estarei para sempre Então Que Deus Vos abençoe E vos ajude No decorrer desse dia Porque a parte da manhã A parte da tarde Se sabe Que a manhã missionária Nunca É muito bem Frequentada É Por Lugar nenhum Que a gente vai Fazer manhã missionária É muito bem Frequentada Somente No congresso Dos ideões Que aí vem todo o pessoal De fora Aí também Não tem outra coisa A fazer A não ser ir mesmo Para o ginásio Ou para o pavilhão Para assistir os trabalhos Mas nós agradecemos A Deus Por vocês Que estão aqui Para assistir A pregação Da palavra Que vai ser feita Que ela É uma palavra Inspirada Por Deus Para fortalecer O nosso coração Para poder termos Na nossa caminhada Mais coragem Mais dinamismo Mais disposição Que possamos Ter a esperança De vencer E de continuarmos Ser crentes Até que Jesus volte Porque durante essa caminhada As coisas É complicadas Mesmo Mas você é jovem Você é forte Você vai ser uma alegre Deus é contigo Deus vai te dar vitória O salmo 119 O versículo de número 1 Ele diz assim De maneira que eu pudesse Observar Os teus decretos Então Não ficaria confundido Atentando para todos os teus mandamentos Louvar-te-ei Louvar-te-ei Com um coração reto Enquanto Aprender As tuas justiças As tuas leis Observarei Os teus decretos Não me desempares Totalmente Como purificará O seu caminho Observando Segundo a sua palavra E todo o meu coração Te busquei Não me deixes desviar Dos teus caminhos Escondi A tua palavra No meu coração Para eu não pecar contra ti Aqui está o segredo Da vitória do crente É esconder A palavra de Deus No coração Que Deus possa Estar conosco Nesse dia Nos trabalhos da tarde Nos trabalhos da noite E que o seu Espírito Santo Venha a ser derramado De uma maneira muito maravilhosa irmãos Temos que parar de vir para o culto E voltar a mesma coisa Temos de deixar de vir para o culto Ficar calado E voltar para casa calado Sem dar um glória Sem dar um aleluia Sem falar em línguas estranhas Você tem a coisa mais preciosa Que Deus derramou Foi o seu Espírito Santo Seus dois espirituais Jesus batizou o Espírito Com o Espírito Santo Não é para você guardar isso dentro do bornal É para ficar escondido dentro de uma bolsa Jesus batizou Para no culto você se alegrar Porque o Espírito é o Consolador E você é batizado com esse Espírito Santo E você Muitas vezes no culto Nós nos batemos o culto todo Sem falar uma vírgula Em línguas estranhas Línguas do Espírito Santo Línguas que não é essa nossa Que falamos Falamos em pão Falamos em peixe Falamos em carne Falamos em açúcar Falamos em feijão Falamos em tribulação Falamos em amor Falamos em paz Mas a língua estranha É diferente É uma conversa Entre você e Deus Só Ele vai atender O que você está falando Mas para isso precisa você descobrir Que isso está dentro de você Jesus te batizou para isto Para revelar a salvação Que Deus te deu É o ser O penhor da herança Aleluia Nós estamos observando Nós estamos observando Que o crente recebe a maior preciosidade De todo mundo Não existe Não adianta querer o Espírito dizer Que fala a língua estranha Mas o que está nele É do demônio Porque ele não invoca Deus Ele não dá uma aleluia Ele não dá uma glória a Deus Não Não Mas você Dá uma glória a Deus Dá uma aleluia Você glorifica o nome do Senhor Dá uma amém Aleluia E isso é para nós Para confirmarmos Quando a palavra é pregada Nós podermos responder amém É assim mesmo Glória a Deus Sou salvo Sou redimido Pelo sangue do Cordeiro E você nessa manhã Está aqui Está aqui para glorificar a Deus Não está aqui Para ficar mudo não Você não está aqui Para ficar sentadinho Igual Deus e pau no culto Sentadinho na cadeira Daqui Não sai daqui Ninguém me tira Deixa o Espírito Santo te movimentar A hora que der liberdade Esse corredor vai ser pequeno Para você andar para cá e para lá Com as suas mãos levantadas Com os seus braços estendidos Glorificando o nome do Senhor Porque você tem uma coisa Que o mundo não tem Você tem algo Que o mundo não tem Eles fazem as festas deles Eles pulam Eles dançam Eles rolam no chão Mas saem dali Vão encher a cara de cocaína De droga De cachaça De tudo que não presta E depois vão para as baladas Para as casas de prostituição E no outro dia Estão acabados Mas você é crente não Está no culto Glória a Deus Aleluia Dança Glorifica o nome do Senhor Fala a língua estranha Profetiza E vai para casa Falando em língua estranha No outro dia Você está aqui de volta O culto foi bom Vou estar de volta Lá canceira Você vai embora Amém? Então que esse congresso Que esse congresso Né? Possa ser a diferença Na sua vida Já de muitos outros congresso Você não veio para cá Para estar namorando não Você não veio para cá Para ter encontro simplesmente Para dar uma voltinha por aí Você não veio para cá Para estar se agarrando E beijando no outro não Você veio para cá Vem santificar esse dia Para o Senhor Aleluia Aleluia Você veio santificar O seu corpo Você veio fazer o sacrifício santo O sacrifício Verdadeiro Aquele sacrifício Que você A sua mente Sabe o que está fazendo Você já escolheu O que vai fazer aqui Então você veio aqui Adorar a Deus Glorificar a Deus Falar em mistério com Deus O Senhor pode te usar Em mensagem profética É tão lindo pastor Quando nós temos No congresso com bens De vez em quando Se levanta um jovem E vai lá no ouvido de outro E entrega uma mensagem Se levanta e sai no corredor Vai lá no ouvido de outro E entrega uma mensagem Se levanta Vai lá no outro corredor Sobe aqui em cima E entrega uma mensagem Aleluia Movimenta Fica o movimento do Espírito E todo mundo fica alerta Isso é contagiante Isso é contagiante Por isso é que nossos públicos Não tem mais sineta Terminou esse negócio Sineta De bater aqui Ti, 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 ti Silêncio Ordem no culto Acabou Esse negócio Era do passado Não usamos mais Sabe por quê? Porque também Os crentes estão pulando mais Os crentes estão falando Uma linha estranha Os crentes se mantém Caladinho no culto Então não tem mais a sineta Mas naquele tempo Que tinha sineta Porque o culto O povo não parava A gente queria falar E o povo falava A gente queria pregar O povo profetizava Se levantava um Se levantava outro Então a sinetinha Era lugar Atenção irmão Silêncio Segura um pouquinho aí Porque aí nós queríamos falar Não é? As sinetas terminaram Acabou Mas eu gostaria De botar um sinetão Bem grande Que eu tenho guardado por aí Outra vez aqui no púlpito Né? Para Chamar a atenção Daquele que está cheio Que está glorificando Que não Que não para É uma É uma chaleira Fervendo Que não pode parar Aleluia Você já é batizado Com o Espírito Santo? Quantos não são batizado Com o Espírito Santo? Os que não são Levantem a mão Os que não são Olha nós temos Não é também vocês Não somos batizado Com o Espírito Santo? Quem sabe você veio Para receber o batismo Não? Hein? O que falta Para você receber? Você sabe que existe É que é para você O batismo Que o Espírito Santo É a promessa dada É a promessa concedida É só nós Tomar posse da bênção Entendeu? Quem sabe nessa manhã Você tem vontade De receber o batismo Se tem alguém Que não se preocupa não Já sou crente Vou à igreja Vejo os outros Falar línguas Mas tá bom Me alegro Não conto com isso Não Mas você tem que sentir Sabor Você tem que sentir Esse sabor Essa bênção Que é para você Para você sair daqui Mais fortalecido Sair para casa Entrar nos quartos Glorificando Glorificando o nome do Senhor E quando entra nos quartos Cheio do Espírito Santo Vai pegando aqueles Aquelas fotografias Que está lá É no quarto Você vai tirando Da parede Isso não presta Aquilo não presta O Espírito Santo não se agrada Aqui agora É oração E glorificação No nome do Senhor Maravilha Por isso que a Bíblia diz Jovens Tu é forte Tu venceu o maligno A palavra de Deus está em vós Nós precisamos estar ouvindo nas igrejas irmão Porque os velhos já estão cansados Nossos velhos da igreja estão mais acomodados Não é E não 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 querem mais O movimento do Espírito Santo com eles Tá bom Tô final de caminhada Já adquiri o que eu tinha Agora é só ser fiel até o final Que eu vou ganhar o meu galardão Minhas forças se foram Minha voz já não dá mais Isso é coisa Quando eu era novo Hoje agora é por mais jovem Mas aí os jovens Não fazem Não grita Não glorificam Não falam língua estranha Não profetizam Aí os coitados dos velhos ficam e dizem Puxa Mas no meu tempo de jovem Não era assim No meu tempo de jovem Não era assim Então eu vou fazer o seguinte Os velhos serão transformados Então a velharada tem que dar um show nos novos Tem que começar a saltar E pular E cantar E falar língua estranha E profetizar E acabou com a história Aí os jovens Puxa Se esse camarada de 70, 80 anos Está assim Eu com a minha robustez parado Não Eu vou mostrar pra ele Que eu vou substituí-lo E vou profetizar E vou falar língua Vou falar em mistério Vou ter revelação Vou ter visão de Deus Aleluia Com graça de jovem irmão Não é show de rock Não é show de rock Com graça de jovem E que alguém realmente Saia daqui Batizado com o Espírito Santo Do Senhor Do Senhor Jesus Cristo Do Senhor De tanto gritar E o pastor E o pastor Dizia Para entregar o recado Cuide-se Por que Porque o assunto é sério Há pouquinho Deus Eu olhei pro casal Passando na frente Do estabelecimento Dele Deus assim Vai lá e avisa ele Que tem três botoqueiros Querem fazer um assalto nele Eles ficam posicionados Em três pontos estratégicos Cuidado no entrar no prédio E cuidado no sair do prédio Porque eles estão à espreita dele Falei pro casal Oramos pra Deus guardar Dois dias depois A polícia pegou Os três botoqueiros Que estavam nos pontos estratégicos Pra pegar o cortado Do nosso irmão Sabe por que Deus guardou? Porque ele foi avisado Ele teve o cuidado E ele serve a Deus com seus nismo E a sua oferta Mas os malvados queriam fazer isso Mas Deus avisou Cuidado no entrar Cuidado no sair Olha primeiro pros lados Porque alguém está espreitando sua vida E aquele casal Onde aqui o Atalita E o moço Advertiu Porque Deus mandou adverti-lo É um acidente Um desastre Isso não quer dizer Que seja um acidente de automóvel Isso não quer dizer Um acidente de motocicleta Isso pode ser um acidente diferenciado Entendeu? Eles tem que botar a barba de molho Eles tem que estar vigiando Orando ao Senhor Porque quando Deus avisa Ele disse Não quero que aconteça Eu não quero que aconteça Mas está pra acontecer Está projetado isto Mas eu estou avisando que vocês cuide Porque está projetado Mas este projeto pode ser desfeito Se tão somente a pessoa Aclamar ao Senhor E se cuidar Para não deixar Esta visão Se concretizar na sua vida Irmãos Os pastores Está no tempo de Deus Usar Não é os macumeiros Não é os macumeiros Que podem fazer as previsões Não Está no tempo de Deus Usar Nós não somos diferentes Dos profetas do passado Nós somos os profetas da atualidade Temos que ter fé Que quando Deus fala No nosso subconsciente Nós entendemos O que Ele está falando Ele revela o seu mistério Aos seus servos Aleluia Quem é que Deus vai usar neste mundo De iniquidade A não ser os seus santos A não ser os seus servos Os irmãos sabem muito bem Ou quando essa história É uma realidade Hoje se lamenta O mundo todo Ainda lamenta A tragédia que houve Ainda não saímos Do caos Financeiro Sabe por quê? Porque eu fiquei com medo De ficar preso Nos Estados Unidos Mas no entanto Eu fiquei um mês inteiro Lá quando Deus Na quarta-feira Passou de vansílio Jesus estava pregando Sua adolescência de José Um grupo de jovens Todos bem vestidos Todos modernizados Não eram mais Aquele jovem que saíram do Brasil Aquele jovem simples Com aquelas saias de chita Aquele sapatinho simples Aqueles cabelos compridos Sem maquiação na cara Sem nada Saíram daqui Para arriscar a vida Nos Estados Unidos Mas queriam fazer o reavivamento Lá nos Estados Unidos Mas acontece que lá O dinheiro estava O dinheiro estava Graçando O dinheiro era fácil de receber Ganhavam bastante E aí foram mudando A cara A roupa Os costumes Foram tirando aquela roupagem De crente aqui do Brasil E foram vestindo Uma roupagem Que não é dos Estados Unidos também Mas uma roupagem de vaidade A roupagem daquela que Deus não se agrada Mas estava tudo no culto Aquela mocidade E Deus Falou para mim o seguinte Avisa Levanta-te e avisa Que esse país vai entrar numa grande guerra E alguns desses jovens serão convocados Para ir à guerra Eles não retornem ao Brasil Fique aqui Porque assim como esse país Tem sido a benção para eles Eles devem servir de benção para esse país E eu então fiquei assim Sentado Primeira vez chegando naquela igreja Eu disse Não, isso aí é fruto Uma imaginação minha Que está vindo por aí Bobagem Quem é que vai brigar com essa nação? Quem tem coragem De lutar contra esse país? Ninguém A maior potência do mundo Mas de repente A voz fala Diga que esse país Era 24 de julho de 2001 Fala Para esse povo E por onde tu estiveres aqui Avisa Que esse país vai entrar numa grande guerra E que eles não retornem ao Brasil Eles permaneçam aqui Assim como esse país tem sido de benção para eles Eles que servem de benção Para essa nação Mas acontece Que a igreja não estava interessada em servir de benção para a nação Queria desfrutar as bençãos da nação Mas não interessava em servir de benção para a nação Os cultos começaram a ficar gelados Divididos Um punhadinho aqui Um punhadinho ali E foram esse negócio O dinheiro era tanto Que era uma beleza Era mais fácil Deixar o pastor Levantar um grupo Fazer outra igreja Porque entrava dinheiro Para disso Para oferta Para tudo E nada de santificação O hino da harpa Jamais Louvor ao nome do Senhor Completamente mudado e diferente Os dias passaram Estive um mês avisando Falei para o pastor Pastor Oriel de Jesus na igreja dele A grande igreja Lotada de gente Estava no auge Pastor Oriel O pastor Ele ia ter uma visão Para contar para a igreja Mas é comprometedora Você Vai deixar eu contar Ele assim para ele Não pastor Se é de Deus Conta para o povo Mas ele não sabia o que que era Aí comecei a contar Quando eu comecei a contar a visão Uns ruíam a unha Outros balançavam a cabeça Como quiserem Esse toro quem é que vai brigar com essa nação Não se fala em guerra nem nada Quem é que vai se meter aí com essa potência mundial Esse velho ó Tá pirando, tá metendo medo em nós E houve assim um sorriso de desdém Mas teve alguém que baixou a cabeça E botava a mão assim na cabeça E botava a mão assim na cabeça Não, o queixo Ruí as unhas de nervos Triguei o recado para cada igreja Quando cheguei em uma das congregações do pastor Oriel Desculpe irmão Eu estou falando isso Porque Deus ainda revela os mistérios hoje Quando levantei pastores Que eu estava contando a história Levantou-se um jovem Ele disse Pastor da licença Não disposto não minha filha Olha aqui ó Sabe o que que é isso aqui? Isso aqui é uma carteira Do exército dos Estados Unidos Estou ilegal nesse país Mas recebi uma carteira Que eu não posso voltar ao Brasil Fui convocado pelo exército Não posso retornar ao Brasil É de Deus a sua visão, ele disse É de Deus a sua visão Terminou minha campanha Um mês inteiro Mês de julho Terminou mês de julho Tive até um pedaço mês de agosto Voltei embora Tudo calmo, tudo paz Tudo alegria, tudo Aquilo foi esquecido A única pessoa que telefonou pra mim Foi a minha nora Pastor eu estou com medo Meu sogro eu lhe conheço Deus revela pra você mesmo Volto pro Brasil eu fico Quando chegou o dia Oito De setembro eu estava no Rio de Janeiro Numa campanha lá Numa igreja Numa tarde missionária Quando o pastor me deu a palavra Eu contei esse assunto Eu falei essa história Eu falei essa história Tinha uns deputados Porque era um tempo meio de Que ia haver política Tava um deputado federal Tinha outras autoridades Eu contei a história E no domingo No domingo O pastor me manda eu No restaurante Pra almoçar E quando eu chego no restaurante Isso já dia Onze Que eu Antes de sentar numa mesa Eu olhei pra televisão Todo mundo voltar Eles olham pra televisão Eu avisei um avião Que veio e veio e veio Esbarro num prédio daquele Eu falei Mas esse negócio eu conheço Isso aqui é lá nos Estados Unidos É as torres gêmeas Aí baixei a cabeça Comecei a orar o Espírito Santo E disse a guerra começou A guerra começou Saí dali no outro dia Fui pro aeroporto Do Galeão pra pegar o avião Pra ir pra Amazonas Pra fazer o meu trabalho lá O deputado estava lá Pastor Cisilo Sua visão é séria Sua visão é de Deus A guerra começou E essa guerra irmão O resultado dela Tá sendo até agora Então a procura de De pessoas que provocaram essa guerra Matam um E matam outro E destrói outro Gastam milhões De dinheiro com pumbas Que tá quebrando as nações Crise Crise pegou A crise Brasileiro embora agora Vou embora Agora não dá de ganhar mais Hora pra ver se Pra pagar as nossas despesas As nossas vaidades Vamos embora Tiveram que deixar tudo lá Suas casas que compraram E voltaram cabisbaixo Para o Brasil Pra se acomodar Com esse salário E se voltar a acostumar A estar dentro Da igreja Que dá glória Que dá aleluia Que tem Os seus costumes Por dentro da palavra Aleluia Por isso quando Deus nos dá uma visão Conte a visão Tem certeza? Tenho É de Deus? É Coloca tua fé em ação e fala Que é para o bem de alguém Ou até para o bem de uma nação Por isso Nós somos pentecostais Né? Para estar com os dons Que Deus nos deu Dentro de um jornal Conservando ele Para entregar Para entregar naquele dia Senhor Tu me deu Mas eu entrego O que é teu Eu entrego O que é teu Eu sei Que tu és Um Um senhor Que colhe aonde Não semeastes E eu temi Olha o que é teu daqui A resposta é Servo malvado Servo malvado Eu te mando dizer Que o Espírito Santo Mudo na igreja Eu te dei o dono de profecia Para tu ficar mudo na igreja Eu te encher de alegria espiritual É para tu estar mudo na igreja Eu te dei o dono de canto Espiritual Para tu nem se cantar Uma melodia espiritual Fica extravagando Com outras músicas Que tu inventa Servo malvado A igreja Irmãos É para ser uma bênção Para Deus aqui nesse mundo A igreja A igreja não surgiu para maldição A igreja serviu para benção A igreja não veio Para deitar no travesseiro da paz A igreja veio para a guerra Guerra Jesus disse Eu não vim trazer paz Eu vim trazer guerra A nossa vida é guerra A nossa vida é batalha Jovem Se você quer vencer Que reia contra a sua vontade Que reia contra a sua vontade Que reia contra a sua vontade Que reia contra essa carne Que sabe buscar as coisas daqui Seja um santo Seja uma jovem Um jovem Que agrada ao Senhor Seja Uma jovem que na igreja profetiza Que glorifica o nome do Senhor Que fala línguas estranhas Às vezes tocam bonito Cantam bonito Mas língua estranha Não aparece de ninguém E nós queremos A palavra de Deus Vocês são fortes A palavra de Deus está em vocês Mas parece que estamos vendo Um bocado de gente morta Que não tem boca para falar mais nada Não tem boca de cantar um hino espiritual Que pena Nós velhos queremos se alegrar com os jovens Nós velhos Qual é o pai que não se alegra Com os filhos Que tem vida Que tem saúde Aleluia Igreja Juventude Hoje é um dia Diferente Que Jesus pode Te renovar com o Seu Espírito Santo Não volte Para tua casa como chegaste Procura voltar Não só dizendo assim O pregador pregou bonito Que pregação linda Mas e você? Só gostou da pregação? Você não sentiu alegria não? Você não deu glórias a Deus Lá do profundo da alma? Sem ser preciso O pregador está mandando Você levantar e baixar a mão Hein? Eu acho que o glória a Deus É espontâneo Um crente salvo Tem razão Te dá glória e dá Aleluia Se é batizado com o Espírito Santo Solta uma rajada De línguas estranhas Aleluia Teu Espírito fica forte Tua carne Tua carne Tua carne não gosta muito Mas o teu Espírito fica forte Aleluia Levanta a sua mão para o céu Jesus Nós estamos numa manhã missionária Amado Jesus Vem operar milagre No meio da nossa igreja Tira nós dessa inércia Senhor Tira nós da inércia Pai a igreja Não pode ficar como um velório A igreja precisa estar em festa Glorificando o teu nome Dando glória a Deus Porque somos salvos Somos redimidos no teu sangue Somos purificados Da nossa boa maneira de viver Fomos comprados Jesus Coloca o Espírito De animação Na vida de cada jovem Igual o Espírito de Davi Jovem animado Ó Deus Nós te louvamos Pai Pelo teu Espírito Que está graçando sobre as nossas vidas Nós oramos a ti Pai Em nome de Jesus Láguas Láguas Mães Láguas Láguas Mães Limão Láguas Láguas Mães Mães Glória Aleluia 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 Oh glória, aleluia, 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 diga Espírito Santo, eu estou a tua disposição, abre bem a tua boca que está em cheirei, todos foram cheios, mas quem começou a falar, foi o crente, você pode estar cheio, mas você tem que falar, modificar, uma demonstração que você está cheio do Espírito Santo, é falar em línguas estranhas, aleluia, que contagia as pessoas que estão ao seu lado, dê um abraço ao seu irmão, vira para o seu irmão, dê um abraço nele, dê um abraço nele, dê um abraço nele, diga assim, irmão, vamos falar em línguas estranhas, vamos, vamos falar em línguas estranhas, somos batizados, vamos deixar Deus nos usar, vamos deixar Deus nos usar, aleluia, 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 jovem, vocês vieram aqui para ser mais alegres, mais fervor hoje, Jesus conta com vocês, Jesus conta com vocês, nova geração, não é a geração da derrota, mas é a geração da vitória, é a geração que está perdida, mas é uma geração que está marcando o rumo certo para os viandantes desconfiados e sem direção, vocês são a luz que brilha no meio das trevas, aleluia, aleluia, tome assento agora, tome assento, aleluia, já estou encarregado para depois passar para o pregador, o pregador não vai ficar bravo comigo não, não é pregador? Aleluia, aleluia, Ultimamente eu tenho cantado aquele hino, mas o irmão Elias, ele não está aqui, né? Oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar e do avivamento e o seu alegre cantar. Mãe Elias, vem cá, vamos cantar em cima, velho. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, oh, como é bom dos tempos primitivos lembrar. Mãe Elias, chega até aqui, tem minha arpa aí, não trouxe, né? Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E quanto nós cantamos este hino? 453. 453. Enquanto nós cantamos este hino, os irmãos vão se preparando para tirarmos uma surpreendente oferta missionária, uma oferta para fazer a criança sorrir. Aleluia, abre a sua arpa, se é que você ainda canta o hino da arpa. Eu não sei se lá na sua igreja ainda usa a arpa, porque muita igreja por aí a arpa já é jogada no lixo. É relegada a arpa, é cantado só esses corinhos, com toque de contrabaixo, guitarra e batuque, né? Mas se esquecer do hino da arpa. É só os corinhos para ver esse movimento melhor ao corpo da pessoa. Mas os hinos da arpa são inspirados. Esses hinos mexem com a alma, com o espírito. Vamos cantar, irmão Elias, pode começar. 453. Aleluia. Amiga. 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 o povo mandar o poder pentecostal, nosso Deus é o mesmo hoje como então, ele cura, batiza e nos dá salvação, abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem o poder pentecostal, oh como é bom dos crentes primitivos lembrar as fêmeas de orações e o seu alegre cantar, Deus os ouviu e sempre os livrou do mal e também os encheu de poder pentecostal, nosso Deus é o mesmo hoje como então, ele cura, batiza e nos dá salvação, abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem o poder pentecostal, alguns dizem, mudado tudo hoje, está, mas eu sei que meu Deus Deus nunca jamais mudará, Deus permanecerá com o farol eternal, enviando ao seu povo o poder pentecostal. Nosso Deus é o mesmo hoje como então, Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual, para os que recebem poder pentecostal. Aleluia, maravilha, abundante é aqui a vida espiritual, aleluia. Agora, meus queridos irmãos, eu gostaria, neste momento, que todos vocês estão aqui, todos, 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 é impossível você vir para cá sem um real no bolso. É quase impossível a gente andar sem dinheiro, não é verdade? Então, eu vou pedir para vocês, nós estamos na grande campanha, façam a criança sorrir neste Natal. Nós ontem começamos a campanha pelo rádio, de 3.500 cestas básicas, no valor de 70 reais. Porque eu recebo a ligação do Paraíba, e o missionário disse, pastor, chocolate é bom, brinquedo é bom, bonequinha é bom, um carrinho para o menino é bom. Mas eles não têm o que comer, traga comida, manda comida para nós, traga aqui comida para a criança, sentar e comer, pediram comida. A irmã Márcia da África, o Davi está aí, Davi já falou hoje. Lá da África também, são companheiros que trabalham juntos na mesma região. Ela disse, meu pastor, manda comida, pastor. Nossos africanos estão com fome, as crianças estão com fome, não temos o que dar para eles comerem. É bom mandar um brinquedo, mas manda alguma coisa para comprar um feijão para eles, para comprar um arroz. Para comprar um frango, para eles comerem. Aleluia! Então, meus irmãos, nós estamos nesta campanha, 3.500 cestas básicas, no valor de 70 reais cada uma. Estamos num projeto, faça a criança sorrir, fazendo a sua doação de 100 reais, que você vai concorrer a um relógio muito lindo. O relógio não está aqui para mostrar, você tem que trazer aqui para mostrar, para incentivar você a querer ganhar um também. Está certo? O relógio bonito que nós mandamos confeccionar, você vai ganhar ele. Temos 500, mandamos confeccionar 500, para os irmãos que cooperarem, vão cair na sorte de ganhar um. Se 10 mil contribuir, 500, vamos ganhar. Entendeu? Porque não dá para nós dar todo para o... Você vai cair na sorte de ganhar um. Mas se você ajudar esse projeto, que são 30 e tantas mil crianças, que nós temos que fazer alguma coisa por eles. Ou você duvida? Viaje comigo, viaje com a equipe que vai levar, que você já vai ver o que é o missionário, o que é o Natal missionário no interior. Não é o Natal missionário da sua casa, que você sai daqui, mas os filhos vão no shopping. Chegaram, eles escolhem o sapato que você vai dar, eles escolhem o vestido, eles escolhem a camisa, eles escolhem o terno. Não pai, sapato não quero, eu quero aquele brilhante que está ali, eu quero isso ali. Ah, mas esse aqui vai custar 70 reais, lá eu quero um de 120, aquele mais bonito. Lá não é assim não, lá não tem escolha, lá não existe shopping, lá não existe loja, lá é sertão. Lá o que a gente levar dentro de uma bolsinha plástica, é o que eles vão receber. E eles vão abrir, e eles vão montar nos pés, e vão se alegrar com o que vai receber. O que nós não podemos é gastar tudo com nós, e se esquecer de uma multidão. Essas crianças estão representando vários países, que estão esperando o Natal missionário de fé. Você vai ter coragem de não fazer nada por eles? Claro que não. Você vai ajudar. Entendeu? Você vai contribuir, você vai cooperar. Temos uma meta a alcançar. Tem alguém que se assusta e diz assim, ah, mas quanto é que você vai gastar na salvação? Irmão, são 1 milhão e 373 mil reais. Mas pastor, não é exagero, não. Calcule. Pagamento de novembro a dezembro. Dezembro a janeiro, e o 13º e o Natal missionário. Olha, o meu é mais bonito. O que eu mandei confeccionar é mais bonito que esse. Mas trouxeram um modelo aqui, é bonito, mas não é tão bonito como eu escolhi. E se não veio como eu escolhi, eu devolvo. Esse aqui foi para o centenário de 100 anos da Assembleia de Deus. Os nossos estão guardados porque é um modelo diferente. Mas é bonito, é assim, é um pouquinho maior do que esse. Quem nos ajudar com 100 reais, concorre em um relógio desse. Para você colocar lá na sua parede, a fotografia lá não está de Daniel Berg, Gunnar Winger, nem Pastor Hélio com a sua esposa. Lá vai estar a minha fotografia, a fotografia do vice-presidente só. E ali tem umas fotografias de crianças. Façam a criança sorrir nesse Natal. Se você quiser cooperar com esse projeto, é só fazer a doação de 100 reais. Mas você tem que anotar, dar o seu nome, porque depois você vai ser sorteado para ganhar esse relógio. Tá bom? São 500, talvez mil. Conforme a maneira que o povo vai contribuir, nós mandei confeccionar mil para distribuir para os queridos irmãos. Mas a cesta básica, essa cesta básica não vai ter nada em troco. Entendeu? Não vou fazer promoção nenhuma para você receber alguma coisa. Essa é dar. É um pacote de arroz, é um pacote de feijão, um pacote de açúcar. E ali temos a lista. Se por acaso o irmão Claudinei estivesse agora aqui, ele trazia a lista para eu ler para os irmãos o que aqui é que nós vamos dar. Todo o dinheiro no valor de 70 reais vai ser levado para o Paraíba, para o Piauí, para o Ceará. E também para o Sertão da Bahia, para o Acre, para os bolivianos. Entendeu, irmãos? Vamos para onde? Para a Índia. Mandamos para a Índia, mandamos para Cuba, mandamos para o Haiti, mandamos para o Paraguai, para o Uruguai, para a Venezuela, para a Colômbia, para o Peru, para a Bolívia. Porque nós temos espalhados por aí afora e ontem o irmão Antônio Fael perguntando, ô sogro, por que ele é meu gênero, né? Apesar de ter casado com outra moça, mas ele é meu gênero. Minha filha morreu, mas ele viu o vô, mas ele casou outra vez, mas ele é meu gênero. Ô gênero, ô sogro, você vai mandar o Natal das crianças? Eu disse, vou mandar o Natal das crianças sim. Ore por nós para que Deus dê os recursos para nós fazer isso. Então, nesta hora, nós vamos fazer um trabalho de arrecadação para oferta missionária. A criança recebendo o seu pacote de bombons, sua boneca, seu carrinho e o pastor ou missionário recebendo a sua cesta. A quantia que entrar é a quantia que nós vamos distribuir. Então, eu gostaria que você cooperasse. Se você quiser cooperar com a cesta, você pode ir na nossa secretaria ou vir aqui, dá o seu nome direitinho. Se você quer cooperar com o cartão, as máquinas nós temos aí. Se você tem o talão de cheque, destaca seu talão de cheque, pode predatar. E também, pelo cartão, você pode dar em duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Entendeu? Se você quiser, você faz. Mas faça dentro da tua, daquilo que você tem no coração. Dentro do teu amor, dentro da tua misericórdia, dentro da tua compaixão, dentro da tua fé. À medida, à medida da tua possibilidade. Sertão do Piauí. É, enquanto você, eu gostaria que passasse também lá no sertão, lá no, 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 no Himalaia. No Himalaia. Eu gosto de soltar o Himalaia também para os irmãos verem que a nossa missão não é só aqui no Brasil, não. Isso aqui, ó. Isso aqui é as vidas que nós estamos evangelizando. Vão de motocicleta, ali está o Tarrate, lá está o Reuel que foi levar o Natal a missionário, crianças à rua, jogos da África também. Nós mostramos para o povo, para dizer o que vocês, nós distribuímos para os necessitados. Querem fazer isso agora? Quem é a pessoa que vai cantar o hino? Enquanto? Hein? A dupla da Almadice vai cantar o hino? Enquanto vão cantar o hino? Eu vou, como tem pouca gente nesta manhã, eu gostaria que os irmãos, tem uma toalha aí? Tem? Eu gosto muito da toalha, porque parece que a toalha tem mais virtude. O povo olha para a toalha tão grande, vê tão vazia, aí melhora um pouco, traz uma oferta, uma oferta maiorzinha. É, eu nunca me decepcionei com o manhã missionário, não. Eu quero que você saque do seu bolso que você tiver. Mas se você não tiver mais do real? Hein? Uma lurdinha, onde é que você está, uma lurdinha? As toalhas, enquanto os irmãos se preparam para cantar. Olha, você não se preocupe. Que comida para vocês comerem depois do culto, depois da pregação, vai ter para vocês. Entendeu? Eu só quero que os irmãos agora saibam que nós estamos no trabalho. Olha aqui, ó. Para que é mais bonito que esse aqui, ó. Olha ali, ó. Para que é mais bonito que esse. Escolha o seu. Tira logo do bolso, senzão aí. Entendeu? Para escolher. Ele não custa cem reais para nós. Ele custa na base de 35 reais. Mas tem a despesa do correio. Que para mandar é mais uns 10, 12 reais. Outro modelo. E saía para você. Entendeu? Você nunca mais vai esquecer do Natal missionário de fé que você contribuiu no ano de 2011. Está muito lindo isso aqui. Está bom? Vamos colocar uma toalha aqui. Quatro pessoas. Quatro missionários. Quatro pastores. Isso. Duas irmãs e dois irmãos. Na ponta. Isso. Fica aqui bem no centro. Aqui, ó. Bem no centro. Aí, irmãos. Isso aí. Missão é sacrifício. Missão é doação. Missão é amar com obras de amor. Eu gostaria que... Cadê a dupla que vai cantar? Então, comecem a cantar vocês aí. Os irmãos já vão saindo do seu lugar. E vem trazendo que você... Pode dar algum objeto também. Pode dar até um carro. Não tem problema. Dá um terreno. Dá um carro. Dá uma motocicleta. Dá uma bicicleta. Dá uma galinha. Dá uma dúzia de ovos. Faça isso. Não tem problema, não. Se você não tem, pode dar um real. Nem que seja um real. Mas não deixe de fazer uma doação. Para a obra missionária nesta manhã. Aleluia. Maravilha. 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 Não há outro igual a ti. Por outro e grande és tu. Maravilha. Sabe isso. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. E honrar e honra. Maravilha. 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 Aleluia. Parabéns. Maravilha. Maravilha. Olha a africana Dando o seu relógio Aleluia Tem esse relógio bonito Não tem dinheiro Dá o seu relógio Pra dar pro missionário Agora no Natal Ele vai receber a sexta e recebe o relógio Aleluia Tem mais alguém pra fazer sua doação? Aleluia Aleluia Ali meus irmãos É a viagem para o Himalaia No meio Das montanhas do Himalaia Entre a Índia E a China Está ali o Alexandre Pastor Ivano Também está aí O lugar lá é assim É triste É distante Eu queria Se pudessem adiantar Pra levar até o leprosário Até o leprosário Leva até o leprosário Os irmãos já ficam aqui Um pouquinho aqui Porque Deus pode tocar no coração De alguém ainda Pra trazer mais uma oferta Vamos ver se vamos Até o leprosário Os irmãos verem um pouquinho O que que é Ali está nosso missionário Ali eles estão orando Por pessoas doentes Esse homem que está aí É um fenômeno Pra obra do Senhor Ali já estamos chegando No leprosário Vocês podem notar Ali estamos distribuindo arroz As pessoas estão recebendo Ah, leprosos estão chegando ali Gente ganhando sacos de arroz Pra levar pra casa É uma distribuição que nós fizemos E a maior prova disso É que nós compramos Descarregamos Estamos chegando aqui Com essa população São mais de 70 famílias De leprosos Afinal de contas Você vai viver conosco Essa emoção Você vai estar junto Com a gente E você vai valer E você vai ver Que nós não Apenas falamos Mas nós mostramos Aquilo que nós fazemos A carência A miséria E nós estamos lá Já quase lá Olha aí os leprosos Irmão Alexandre abraçado Com a mulher mutilada Entendeu? Ele já vê Essas vidas aí No Brasil e no mundo Agora na Ásia Foram 20 dias Pra trazer você até aqui Olha ali Lembrosos Estão ali Crianças sem dedos Aquela mulher sem pé Ajuda humanitária São essas crianças Recebendo donativo Recebendo alguns brinquedos Recebendo comida Atendimento médico Uma missionária A filha do missionário Tocando violão Pra alegrar As pessoas O Gideon está fazendo Um trabalho lindo E maravilhoso Aqui neste lugar Está sendo distribuída Neste momento As senhas Para o atendimento Já estão medindo A pressão Dos nossos irmãos Que sofrem Com essa doença Da lepra Aqui na Índia E daqui a pouquinho Já vão ser medicados E nós louvamos a Deus Porque os Gideon Missionários Última hora Estão fazendo Esse lindo trabalho Aqui neste lugar E nós queremos Louvar a Deus Pela vida Olha os dedos Essa mulher aí Ela não sente nada A família De 11 missionários Em todo o Brasil Em todo o mundo Que tem enviado A sua oferta Tem enviado O seu sustento Para nós mantermos Esse lindo trabalho Aqui na Índia E é claro Ajudar na compra Dos medicamentos Amém? Amém?